Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vagas de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga apresentada estão na descrição do vídeo. Caso gostem do conteúdo, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder acompanhar os nossos lançamentos. O estúdio Oplon está com vaga de Lead Game Designer para atuar em Florianópolis, Santa Catarina. Nessa vaga, o profissional vai gerir o dia a dia da equipe de design, sendo responsável pelo controle de férias, recrutamento e seleção e também por garantir a harmonia da equipe. Além disso, o profissional precisará garantir a qualidade técnica, revisando documentos e planejamentos para garantir os padrões técnicos definidos para a área. A Zwift está com vaga de Software Engineering Manager para atuar no Rio de Janeiro. O profissional dessa vaga será responsável por coordenar e manter os planos de desenvolvimento e entrega dos principais componentes da plataforma, trabalhando com uma equipe técnica de alto desempenho distribuída entre os escritórios do Rio de Janeiro e Long Beach. A Player One está com vaga de Gerente de Projetos Pleno para atuar no Rio de Janeiro. Busca um profissional para atuar na gestão e execução dos projetos, realizar o atendimento direto ao cliente e IPO do projeto, fazer o controle e organização das tarefas dos colaboradores e a elaboração de indicadores e metas da empresa. A Gazeus Games está com vaga de UI Designer para atuar no Rio de Janeiro. Busca por um profissional para produzir artes para banners de eventos em game, criar ilustrações e conceptos 2D, animar micro-interações, emojis e efeitos de partículas. Além disso, o profissional também será responsável por interpretar o Wireframes para desenvolver uma boa UI, criando os assets necessários de acordo com o estilo pré-estabelecido. A Wild Life Studios está com vaga de Senior Total Rewards Analyst para atuar em São Paulo, capital. Nessa vaga, você será responsável pela construção, planejamento, elaboração, implementação e administração dos programas, políticas e procedimentos de remuneração. Sendo responsável por fornecer consultoria à equipe de pessoas e equipe de recrutamento, e desenvolver e refinar processos de negócios de compensação, modelos e diretrizes de governança. A Gfinity PLC está com vaga de Head of E-Commerce para atuar de maneira remota. Busca uma pessoa para trabalhar com a equipe de e-commerce nos sites da rede, para coordenar a entrega da estratégia de afiliados. Além disso, o profissional vai liderar a produção de conteúdo de artigos baseados em afiliados, uma combinação de redação, edição e atribuição de conteúdo. Vai também gerenciar e manter relacionamentos com clientes externos, promover artigos através de mídias sociais e outras atividades relacionadas. A Nest Store está com vaga de social média para atuar de maneira remota. O profissional dessa vaga terá como principais atividades realizar a cobertura de campeonatos de Counter-Strike, criar conteúdo em tempo real com memes e clipes de melhores momentos. Além disso, buscam por uma pessoa divertida e antenada nas novidades e tendências do mundo de esportes para poder engajar o público. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos de vagas de emprego. Sigam também o Twitter do VagasBR que são os nossos parceiros e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. E caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais que querem divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição ou pelas nossas redes sociais. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!